Com o Abel Braga, o técnico do Fluminense, e com o Claudemir Peixoto, técnico da Penapolense. Que é vitória. O Cuiabá, que a última vez teve um placar relástico. Aí a bola volta pra ele, ele recua pro Malê, levantou pra área, partida de primeira, Pereira, e ela passa à direita. Pariu com o estilo, uma ajeitada no corpo, ali o Pereira, o camisa 10, com o horário. Outra bola, Alê segurou, abriu pro Pereira, Pereira rolou de volta pro Alê dentro da área, que foi passada. O Elisa aí tentando se desmarcar, Pereira autorizado, direto Vinícius. Só a Mário. Aqui, o Bogitar. Tudo. O Arronamos tirou a bola dele, o Pereira, sem falta. O Fluminense, o Fluminense, o Fluminense, o Fluminense, não está mais nos planos do Cuca, no Palmeiras, tem maior intervalo. O Pereira abriu a bola. Você se olha, que é mentido, ele passou lotado. Bola pro dentro, o João Paulo chega, o Pereira cai, se levando, dá vantagem. Pereira vai conduzir para o lance. Entrada, mais forte agora. O que foi no vantagem, foi a gente sem problemas, hein? A gente não tem problema, a gente, o panega, é fácil. A diferença, o Pereira lançando, o jogo, a gente não tem problema. O Fluminense, a gente não tem problema. O Fluminense, o Fluminense, a gente não tem problema. Noite de Série C, para você que está chegando aqui, é confronto direto dentro do G4 do Cuiabá na portinha, se o Cuiabá comeu, lá dentro do Cuiabá, rolou na frente, Pereira, voltou, e não prende, manda na frente, ajeitada pelo Arê, vindo de trás, Pereira, Cuiabá chega, chega bem, Bruno Moura tenta cruzar, bate no Jaquinha, volta para o Bruno Moura, aí ele recomeça com Pereira, Pereira pode arriscar também, foi levando, opa, falta, o tempo foi o João Paulo, fez uma falta muito perto da área, agora o Dudu, podia ter vindo, mas cortando a bola, já tinha, olha.